Fala time do PCI, fala galera da Gracibarra, família, tudo bem? Aqui Fábio Vilela Gigantinho falando. Tive a honra de ser convidado para falar um pouquinho da minha experiência com o GB Kids. Eu tenho um programa muito forte de criança aqui na minha academia, onde a gente tem alguns probleminhas. E os dois maiores desafios que eu tenho aqui na minha academia, um é ligado à retenção, que é a criança que é muito puxada pelo pai. O pai bota uma pressão muito grande em cima da criança, querendo que a criança seja melhor do que a idade dela permite. Isso daí, a solução que eu achei para essa criança não sair frustrada daqui, não frustrada com o Jiu-Jitsu, mas sim com a pressão que o pai coloca nela, é trazendo esse pai para o tatame. Depois de trazer esse pai para o tatame, ele entender que o Jiu-Jitsu é um estilo de vida, é muito além do que estrangulamento e armlock, é a nossa opção de vida, de viver mais saudável, de seguir os passos do mestre Carlinhos. Então, o Jiu-Jitsu acaba sendo um assunto dentro de casa, onde a criança fica motivada de ver o pai treinando, de botar o kimono para lavar junto, e de conversar das técnicas que foram aprendidas. Então, isso acabou voltando para a gente em forma de novos alunos. O outro problema que nós temos aqui é a comunicação professor, staff, pais, alunos. A gente tem um grande problema com isso. É normal, a informação nunca vai ser passada a 100%, mas a gente tem algumas ferramentas, e-mail, mensagem de texto, um quadro na frente da academia, quadros espalhados pela academia, mensagem no final da aula. Então, isso deu uma redução nesse problema de comunicação. Uma das grandes experiências recentes que eu tive com o mestre Carlinhos, com relação ao GB Kids, eu levei o meu filho para competir. Meu filho, o Enzo, foi competir no campeonato. Ele está no tatame todos os dias, ele está brincando, o Jiu-Jitsu para ele é a brincadeira favorita dele, ele adora estar aqui, adora treinar, e eu não boto pressão nenhuma em cima dele. Ele foi competir, entrou no tatame com sorriso de orelha a orelha, o outro garotinho entrou focadinho ali, certinho, acabou estrangulando o meu filho no primeiro minuto. Eu fiquei muito frustrado como pai, mas eu não falei nada, não demonstrei, guardei isso para mim. E tive uma conversa com o mestre. Falei, mestre, aconteceu isso, isso, isso com o meu filho, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir. Gigantinho, ele é uma criança, ele tem que brincar, ele tem que se divertir. Se o Jiu-Jitsu não for mais a diversão dele, ele não vai fazer Jiu-Jitsu. Não adianta a gente colocar pressão nos nossos filhos, que os nossos filhos não vão ser o que a gente quer, eles vão ser o que eles querem. Ele vai seguir. Se ele quiser ser campeão mundial, ele vai ser campeão mundial. Se ele não quiser, ele não vai ser. A idade para puxar o teu filho não é agora com 6 anos de idade. É daqui a 10 anos. Quando ele resolver, qual vai ser o caminho dele. E o nosso papel é dar uma liderança e um apoio por trás. Então, isso daí, eu mudei a forma de educar o meu filho, de usar o Jiu-Jitsu na diversão dele. Então, ficou muito legal a convivência com ele em relação ao Jiu-Jitsu. Tá bom, galera? Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, entra em contato comigo. Obrigado. Abraço. O que é isso? 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 Tchau, tchau.